Agora um assunto delicado, a saúde em governador Valadares. A administração municipal, a diretoria executiva do pronto-socorro e membros da UPA se reuniram para tratar do assunto do fechamento do setor de ortopedia que nos últimos dois anos funcionou em um antigo hospital particular da cidade. O assunto veio a público após um grupo de médicos divulgar uma carta. A partir de segunda-feira, dia 24, os serviços, segundo o município, devem ser descentralizados. Parte dos profissionais da classe médica teme que o atendimento público possa ficar estrangulado. Mas a prefeitura garante que não haverá prejuízo para quem depende do SUS. E a reportagem vai repercutir isso aqui. Pode balançar. O fim das atividades do anexo de ortopedia do Hospital São Vicente, no bairro Esplanada, foi denunciado esta semana por um grupo de médicos que trabalha no setor. Duas cartas foram divulgadas nas redes sociais. Um trecho do primeiro texto diz que, abre aspas, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem se programando para fechar o anexo, retornando o caos para os corredores do hospital municipal, sob a alegação de falta de recursos. Fecha aspas. Na segunda manifestação, os ortopedistas reclamam de falta de materiais para tratar fraturas, como placas, parafusos, próteses para quadril e joelho, além de outros. A mensagem diz que, abre aspas, desde janeiro de 2023, foi comunicado à Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público e instituições médicas, a ausência desses materiais por falta de pagamento por parte da prefeitura aos fornecedores. Fecha aspas. Mais adiante, o texto afirma que, abre aspas, foi prometido verbalmente que o problema seria resolvido, mas não houve solução. Fecha aspas. Nesta quinta-feira, foi realizada uma coletiva de imprensa, com a presença do prefeito André Merlo, o secretário municipal de saúde, Leandro Amaral, membros da direção do hospital municipal e da unidade de pronto atendimento da cidade. O prefeito disse que o planejamento é que os serviços de ortopedia voltem a funcionar no hospital municipal e que convênios com outras unidades hospitalares sejam assinados. Porém, não estabeleceu prazos. Esperamos que o Estado União nos ajude. Nós vamos fazer nosso dever de casa, que é otimizar os nossos equipamentos para a gente estar atendendo, continuando atendendo o nosso município da melhor maneira e não chegar ao caos de ter que fechar um hospital, que outras cidades já estão fazendo isso. Então, realmente, pós pandemia, a situação ficou mais ainda subfinanciada. O prefeito também confirmou que há uma dívida de 30 milhões de reais com fornecedores de materiais e prestadores de serviços à saúde. Ele resumiu a situação como caótica. Com toda a transparência que levamos nossos assuntos e a seriedade da saúde pública, nós temos que passar para a população de Valadares e região que hoje nós estamos numa situação caótica. Nós temos uma dívida atrasada com fornecedores e prestadores de serviços em torno de 30 milhões de reais, onde precisamos, então, tomar providências. Primeiro, Valadares vai bancando, né? Da nossa fonte 100, aonde nós deveríamos estar investindo em infraestrutura, na cidade, às vezes a gente tem problemas, como, por exemplo, buracos na cidade. Isso, às vezes, nós não conseguimos fazer porque vai para a saúde. Então, a gente vai empurrando, pagando os prestadores, mas a gente tem que ser realista. Nós temos essa dívida. Desde 2021, quando o anexo de ortopedia passou a funcionar aqui no Hospital São Vicente, até julho de 2023, mais de 3 mil pacientes foram retirados do corredor do pronto-socorro e atendidos na unidade. Com relação às consultas no ambulatório, foram aproximadamente 32 mil no mesmo período. O Hospital São Vicente não realiza cirurgias ortopédicas, porém, quase 6 mil pré- e pós-operatórios foram realizados neste ambiente hospitalar. Como forma de evitar o estrangulamento do hospital municipal, a saída, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é uma nova forma de atendimento adulto na unidade. A partir de segunda-feira, como explica o diretor executivo, os casos mais simples serão direcionados para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Vila Isa, ou a UBS, Unidade Básica de Saúde, do bairro que o paciente pertence ou a mais próxima. Ao todo, são 45 UBSs na cidade. Seis delas vão ter expediente até às 7 horas da noite. Nossos pacientes serão atendidos, serão acolhidos no hospital municipal da mesma forma que é hoje, a porta do jeito que é hoje. E ele será, sendo acolhido, ele passará por uma triagem e se ele for classificado como paciente verde, azul ou branco, ele será encaminhado via serviço social para a unidade onde precisa ser atendido naquele momento. Quando de repente o usuário nos procura, é uma renovação de receita. Ele vai ser encaminhado para a unidade de saúde mais próxima da casa dele com agendamento para que ele faça essa troca da receita. Não, é um paciente que naquele momento ele está com uma dor de cabeça, ele precisa passar por um atendimento médico, mas a classificação dele é verde, por exemplo. Ele será encaminhado para a UPA, que tem médico 24 horas, para poder fazer esse atendimento. Se nessa classificação o paciente for classificado com risco mais elevado, que é o paciente amarelo ou laranja, ele vai ser atendido imediatamente dentro do nosso hospital e será realizada todas as demandas que o paciente precisa. Durante a coletiva, foi apresentada uma breve demonstração sobre quando o doente deve procurar a UPA ou uma UBS. Na unidade básica de saúde, você vê do lado esquerdo da imagem, deve-se dirigir à pessoa que sente dores como de cabeça, garganta, febre e outras especificações identificadas pela triagem como menos grave. Já para a unidade de pronto atendimento, o paciente deve se direcionar em casos como parada cardíaca, infarto, acidente de trânsito, queimaduras e essas especialidades que estão do lado direito da tela. Perguntada sobre a capacidade da UPA, a gerente administrativo diz que a unidade é a maior em nível nacional. Baixa e média complexidade, a UPA tem capacidade por ser uma UPA porte 8, opção 8, que é a maior em nível nacional. Então nós já temos uma equipe técnica disponível para atender a população e queremos tranquilizar a população no sentido de sim, nós temos a capacidade instalada para atender. Inicialmente, a previsão é que a prefeitura disponibilize a linha de número 7 do ônibus de transporte coletivo municipal para levar os pacientes que precisarem de atendimento no hospital municipal e tiverem que ir a outro endereço. Uma parceria futura com a MOB será firmada. O secretário municipal de saúde, Leandro Amaral, garantiu que todos que procurarem atendimento de baixa complexidade não correm o risco de ficarem sem amparo médico com as mudanças. Não há nenhum receio da Secretaria Municipal de Saúde em relação à capacidade instalada de atendimento em se considerando todos os equipamentos. A UPA é um dos equipamentos que compõem a rede municipal de saúde. Então o atendimento da atenção básica vai se somar ao atendimento da UPA e todos os pacientes que não têm média e alta complexidade, ou seja, de baixa complexidade, vão ter o atendimento garantido. Ou na unidade de pronto atendimento, nos casos onde couber, ou nas unidades básicas de saúde. Está aí o material completo. Parabéns ao Ivan, a produção e a edição também, tá? Um assunto complexo. A gente está falando do começo ao fim. Na sexta-feira passada... Sexta-feira passada, mesmo amanhã, 30 de junho? Não, foi 30 de junho. Sexta, 30 de junho, eu recebi uma mensagem de alguém que trabalha na área da saúde. Nico, fala comigo. Rapaz, bom dia. Aqui os ortopedistas de Valadares estão pedindo sua ajuda. Eles estão querendo fechar o anexo do São Vicente Ortopedia novamente. São 45 pacientes que ficam internados. Aqui vai tudo para o corredor do Hospital Municipal. E 300 retornos durante a semana. Aí eu pedi um contato de alguém que eu pudesse falar com a nossa equipe, né? Alguém que representasse. E encaminhamos para a produção. A gente está tratando esse assunto aqui desde o começo. Miguel esteve lá. Que dia que o Miguel esteve lá em ODS? Você consegue lembrar para mim? Isso foi segunda? Ele fez um ao vivo de lá. Quem consegue se lembrar aí? Miguel esteve lá? Ou foi ontem? Anteontem? É, ele esteve lá. O Miguel esteve lá na porta do hospital. Fez um ao vivo. Passou essa informação. Falou sobre a carta. E a carta circulou. Na ocasião eu fiz um comentário aqui. Inclusive, né? Que o município disse que não tinha recebido ainda a carta. Mas eu falei, a carta é pública. Ela está publicada. Foi na segunda-feira. Eu falei isso aqui. Então, está aqui a reportagem completa. É, tratando isso aí. E se mais alguém, né? Mais alguém for falar sobre o assunto, o jornalismo está à disposição. Não é assim que funciona, diretor? É, porque às vezes a pessoa vai lá na rede social. É, a pessoa... Você tem que falar. Eu preciso ter os dados e colocar no ar, como foi feito na reportagem. É assim que trabalha. É assim que funciona o jornalismo. Simples assim. Até anota aqui. As seis unidades de saúde que devem funcionar até as sete horas da noite são... Anotem aí. As estratégias em saúde da família dos bairros Esperança e Nossa Senhora das Graças. As dos bairros Jardim Pérola, 1, 2, 3 e 4. Do JK, 1 e 2. E estratégias em saúde da família dos bairros Novo Horizonte e Vitória. São Pedro, 1, 2 e 3. E Santa Rita, 3 e 4. Provavelmente essa informação está disponível também aí no site da prefeitura, né? O diretor, a gente não pode afirmar isso. Mas provavelmente se passou para a imprensa, essa informação deve estar disponível para acesso do público. Está dado o recado aí. O pessoal pode sempre contar com o jornalismo da TV Leste conosco, né? O que a gente não faz é ficar usando de determinada situação para fazer politicagem, que não é projeto da TV Leste e isso. Muito menos meu, né? Eu sou engajado na política, tenho lado político, lado ideológico e religioso. Mas eu sei respeitar a neutralidade e saber ouvir todas as partes nesse complexo assunto chamado saúde. Aí na hora que eu tiver um cargo eletivo, aí eu tomo outras medidas. Aqui por enquanto meu limite é comunicar e comentar. Então, brincado aí, viu equipe?